Abertura Quem vai ganhar? Como é que vai ser? Artur Maren desse jogo de hoje a noite Olha, o comercial ele jogou na terça-feira Na Cidade de Rib BaseTuber No domingo, estregou no campeonato A equipe se apresentou E na verdade, hoje é o grande presente para a a torcida comercialina São 53 anos de história O time tá aí, vivo Perdeu a primeira no campeonato, mas há muito tempo pra assentar o time Alô galera, vamos prestigiar hoje, Internacional e Comercial, 8h30 da noite no Morenão Então agora, chamado do Comercial Olha esse cara aqui, pega esse cara aqui, tá vendo? Porrada nesse cara aí! Vamos ver como é que tá o Comercial pro jogo de hoje à noite no Morenão Vai! 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 Hoje é o dia Comercial e Inter jogam o Amistoso em comemoração aos 53 anos de fundação do Colorado Sumatogrossense O time da capital já está com tudo certo No elenco, jogam os novos contratados É, vai ser um compromisso muito importante para o nosso grupo Acho que temos que ter tranquilidade É um jogo pra demonstrar pra torcida que o grupo está fechado Está afim de fazer um bom campeonato E vamos entrar com força total pra tentar vencer o jogo A equipe do Comercial está preparada, né? Cheguei agora faz pouco tempo Mas vamos tentar nos entrosar com os companheiros E realizar um grande jogo A equipe do Inter é uma equipe forte Mas nada é impossível, né? Se a gente entrar com determinação, com vontade Acho que dá pra obter um resultado positivo A equipe tá bem entrosada? A equipe tá se entrosando aos poucos Agora começou o campeonato Chegou eu, o Luiz Carlos, né? O Gilson também, né? Então nós vamos tentar nos entrosar com o grupo Pra poder obter um grande resultado perante o Inter Está preparado pra enfrentar o Internacional Que é uma boa equipe E vamos esperar fazer um bom jogo A festa é campograndense E também de muitos gaúchos que aqui moram Mas para a família Souza O jogo de hoje é motivo de muita alegria É que o filho do casal José Valdir e Olga Joga no Inter de Porto Alegre A contratação de Alberto Luiz O Tel Aconteceu há dois meses Antes disso ele jogou na França No México E recentemente no Paulista de Jundiaí Onde foi revelação disputando a Taça São Paulo Mas o começo mesmo Foi no time que hoje é adversário do Inter O Comercial Alberto foi campeão no Infanto Juvenil Em 1990 É, o Alberto começou nas categorias inferiores do Comercial Um menino que já despontava como um bom jogador E fui procurado pelo empresário paulista Muito meu amigo Ex-jogador de futebol também Que reside tanto no Brasil como no México E me pediu que eu indicasse algum garoto aqui de Campo Grande pra ele E justamente o Tel E mais dois garotos que nós indicamos E o Tel Tem se dado bem Já esteve no México Já esteve na França Hoje está no Internacional de Porto Alegre E eu vejo muito futuro nesse menino A torcida hoje na casa de Alberto Veste a camisa do time gaúcho Os pais e a irmã Esperam ansiosos a chegada do craque E já organizaram tudo Para que ele seja bem recebido O pai do Alberto José Valdir de Souza Na verdade, na verdade é santista Entre Inter e Grêmio Torcedor do Grêmio Mas agora que o filho joga no Inter Como é que fica a história? A torcida do Grêmio agora que me perdoe Mas agora eu sou o torcedor do Internacional Pois tenho um filho lá lutando por aquele time Então tenho que torcer para o meu filho E aqui em Campo Grande o que que era? Ou o que é? Aliás, aqui eu sou comercialino Mas hoje a torcida comercialina que me perdoe Mas serei Internacional de Porto Alegre Estarei torcendo contra o comercial Tudo certo aí para esperar o filho Torcer É, nós estamos organizando de uma maneira simples Mas de coração Uma espera maravilhosa para ele Trazendo os amigos, as fãs, os colegas dele Vamos levar no aeroporto E vamos todos para o estádio torcer por ele Torcida comercialina Por favor, isso aqui foi a primeira partida Vamos ficar com a cabeça fria Vamos para a frente Que o presidente está certo A política é pé no chão Assim começa um grande clube Grande campeão Vamos lá, Colorado Operário Operário É o contrário Comerciário É isso aí É isso aí Ô, 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 ô Agora eu sou Eu não, eu sou bugrinha Alô, amigos do canal do esporte Aqui é o Christian E o Hal Olha, a gente também bate uma bolinha de vez em quando De vez em quando é tudo com nós mesmo Continuem curtindo aí TV Guarandi com vocês Um abraço O time de vôlei feminino Grand Club está na área Ou melhor, na quadra Muito entusiasmadas As meninas mostram Que o time que está sendo formado Tem de tudo para dar certo Agora, com o novo patrocínio Elas se esforçam ao máximo E querem novamente conquistar o campeonato estadual E a Copa Centro-Oeste E para reforçar a equipe Foi contratada a jogadora Gabriela Slongo Do Rio Grande do Sul Eu acho o nível técnico aqui muito elevado Em comparação ao sul Apesar que eu tinha um treinamento bom Os nossos treinadores também tiveram um curso em São Paulo Agora, de especialização Eu acho um nível muito alto O Mato Grosso do Sul tem de tudo para crescer nesse esporte Eu acho que tem Quando se tem patrocínio A gente conseguiu um bom patrocínio esse ano Mas eu acho que a federação Não investe muito nas nossas atletas E devia ter mais propaganda das atletas lá fora Porque muitas atletas aqui Têm condições de estarem participando De campeonatos muito bons a nível brasileiro A gente pretende disputar a Copa Centro-Oeste E a partir daí ir para a Copa Brasil E também disputar a seletiva da Liga O Bangu sai na frente Depois do levantamento na área Wallace de cabeça faz 1 a 0 É um lance duvidoso em favor do Flamengo O árbitro Walter Senra De falta dentro da área Jogadores do Bangu revoltados Foram para cima do juiz Que confirmou o pênalti Só 10 minutos depois Romário cobrou e empatou o jogo 1 a 1 Tempo regulamentar esgotado O rubro negro virou o jogo Nélio marcou Final Bangu 1, Flamengo 2 À noite o Botafogo escapou da crise Diante do americano Acompanhe com o januário de Oliveira Paulo Roberto Idemar levantou No segundo pau a cabeçada E o gol FOLLS AND JINGLE No segundo pau a cabeçada FOLLS AND JINGLE